Esse é o floreio da música Aquela dos Olhos Negros. A gente vai fazer em Xote e vai ficar no tom de Fá Maior. Quando olho em teus olhos Todo meu corpo palpita E vem a parte cantada. Agora eu vou tentar fazer um pouco mais devagar, com dois dedos, para ficar mais fácil de entender. Aí é só repetir esse pedaço todo e depois vai ter isso aqui. Um bom ensaio!